Boa noite de Amsterdã. Valéria tá entrando. Oi, tudo bem? Boa noite de Amsterdã. Bom dia da Califórnia. Gente, que mundo louco, não? Muito bom, nós fizemos essa conexão. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Valéria, deixa eu te confessar uma coisa. Olha, um abraço pra quem entrou. Minha filha entrou, olha que bom. Ah, que legal. Camila, minha Camila. Eu sempre, a gente, nós já nos encontramos em vários lugares, em várias conferências pelo mundo, porque a gente é de um grupo de brasileiros pelo mundo. Então, eu quero fazer uma confissão aqui, que eu tô sempre querendo conversar mais com você nas conferências. Mas nunca dá tempo que você é tão engajada. Eu me sinto da mesma forma. Eu sempre quis conversar mais com você. A gente passa horas trocando figurinhas sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente é. gosta de você, né? Gosto de você à distância há muito tempo. E, finalmente, acho que agora a gente vai conseguir conversar. É um espaço. Um espaço fantástico, porque você sempre nas coordenações e eu, né, ali, meio, sabe, perdida. Às vezes, meio achada, meio tentando me encaixar em alguma coisa. Mas nunca dá tempo, porque é muita gente também, é muita coisa. E são muitas demandas, não é? Pra gente falar um pouquinho nesse grupo, eu queria que você falasse o que ele significa, pra que já tenha um monte de gente no ar. Aí, depois, a gente parte com os outros assuntos, que não é esse o tom nosso. Só pra gente explicar de onde nós nos conhecemos, né? Já que nós estamos com nove horas de diferença, né? Mas tudo brasileiro, né? É. A Margot tava falando do grupo do Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior, CRBE, do qual eu fiz parte até 28 de junho, agora passado, durante 10 anos, ou 12 anos, acho que mais 12 anos que 10, eu estive envolvida com esse grupo, promovendo políticas públicas junto ao governo brasileiro, que seja de interesse de todos nós que residimos no exterior. Pra quem não sabe, nós enviamos 7 bilhões de dólares por ano de volta ao Brasil, coletivamente, todos os 4 milhões, somos estimados em 4 milhões no exterior, mandamos todo esse dinheiro de volta para o Brasil, e o Brasil definitivamente não atende as nossas demandas, que, se a gente olhar exatamente o que tá no papel, são demandas muito pequenas em relação ao que as pessoas demandam no Brasil. E mais ainda, nós não custamos ao Brasil. Nós damos o dinheiro para o Brasil, enviamos, as remessas são gigantescas, mas nós não custamos. O pouco que acontece fora do Brasil a nosso favor, muito pouco que acontece, poderia ser muito mais, vem através do Ministério de Relações Exteriores e os serviços prestados nos consulados, que já tá proposto há muito tempo, que já é parte do jogo inteiro, né? Mas existem muito mais coisas que o governo deveria fazer, e eu trabalhei todos esses anos, esses 12 anos, envolvida, profundamente envolvida, promovendo essas políticas públicas, tentando ver as necessidades dos brasileiros morando em todos os cantos do globo, porque nós somos como ervas daninhas, a gente cresce e floresce em todos os lugares do globo. Onde põe a gente, brasileiro tá lá e brasileiro faz seu trabalho bem. Somos vistos como comunidades ordeiras, de um modo geral, mesmo que as coisas aconteçam entre a gente, mas para onde a gente reside, Isso, para o governo local, no país de residência, nós somos vistos como ordeiros, com pessoas trabalhadoras, então tá na hora da gente ter esse valor um pouco mais, quem sabe até virar um Estado e eleger, eu ia falar em inglês, eleger senadores e deputados, esse é o ponto final, nós temos que ter voz no Congresso. Mas isso tudo pra dizer nada. Não, mas eles tiveram que reconhecer, o governo teve que reconhecer esse grupo, porque é um grupo poderoso, são várias partes do mundo, e aí com esse governo agora, acabaram com o grupo, aí estamos tentando uma outra saída, enfim. Vamos ver como isso vai funcionar, né? Uma coisa que esse governo esqueceu bastante, e que os governos, de um modo geral, deveriam pensar sempre, é que nós somos, eu acho que você até já falou sobre isso, nós somos embaixadores do Brasil culturais. O soft power, conforme explicado no passado, quando nós estamos presentes, quando nós fazemos presentes, e quando a gente vende, vende, entre aspas, tudo que é do Brasil no exterior, nós estamos ampliando o soft power do Brasil em tudo. Então, o que Hollywood faz com o soft power americano? Eles põem o filme, com toda a cultura americana, e espalham aquilo tudo, todo mundo conhece. Os brasileiros no exterior fazem isso em uma escala menor. A gente espalha o que nós somos, espalha o Brasil, espalha a cultura brasileira, onde a gente vai, e temos que ser valorizados por isso. Exatamente. Espalha alegria. Eu acho que aqui mesmo, aqui na Holanda, aqui na Europa, nós somos reconhecidos, e muita gente, por exemplo, no incidente que aconteceu quando o atual presidente do Brasil fez um comentário muito maldoso para a primeira-dama da França, a gente se uniu e falou, sorry, nós não pensamos assim, sabe? Nem todo mundo. Então, eu acho que nós somos muito respeitadas aqui, porque eles sabem que isso é uma coisa local. Porque quem está aqui, quer dizer, via de regra, claro, existem exceções para tudo. Nós não pensamos assim. A gente obedece às leis dos países que nós estamos, a grande maioria da comunidade. Eu também sou muito envolvida com a comunidade aqui, e é sempre, nós somos sempre bem vistas, não tem aquele estereótipo da mulher brasileira. São casas isoladas. É. O grande problema com os brasileiros no exterior é que a gente escuta muito, a mídia fala das exceções. A regra, que é ser respeitado, levar o que nós temos de bom, passa batido, ninguém vê, porque não é notícia, claro, o dia a dia nunca é notícia. Então, quando existe uma exceção, uma coisa absurda que acontece, e infelizmente sempre envolve crime, ou um fazer errado, um mal feito qualquer, é onde é noticiado. Mas aquela não é a realidade do todo dia, de todo mundo que está no exterior. Nós somos bem quistos. Por exemplo, é muito comum ver aqui nos Estados Unidos, pessoas... Minha luz apagou, desculpa. Não sei o que houve aqui. A minha está oscilando tanto. É, também. Mas, voltando ao que eu estava falando, é muito comum a gente ver aqui anúncios pedindo babá brasileira, por causa do carinho, por causa do jeitão brasileiro de ser, que leva as crianças bem. Então, isso já é um reconhecimento do que a gente está trazendo, dos fatores culturais, do que a gente é. Exatamente. Eu acho isso fantástico. E eu acho que as babás nos Estados Unidos vão fazer uma diferença brutal em carinho e amor que estão dando a esses menores. Porque os pais estão lá terceirizando a criação das crianças com pessoas que estão dando carinho, de fato. Então, eu acho isso ótimo. Acho que no futuro vai ser uma galera bastante diferente. Eu acho bom também. Isso é interessante, isso, né? Porque, gente, a população dos brasileiros fora do Brasil é como se fosse do estado do Sergipe, não é, Valéria? Nós somos um estado brasileiro fora do Brasil. Nós somos estimados em quase 4 milhões de pessoas. Desses quase 4 milhões, 1 milhão e meio estão nos Estados Unidos apenas. Só para falar, assim, quando eu estava envolvidíssima no processo brasileiro no mundo, eu sempre sentia esses milhão e meio de quem eu estava falando. Eu não representava eles porque eu não fui eleito por eles, mas certamente era a voz que eles não tiveram e não tinham em nenhum outro lugar. Então, eu lembrava disso. E nós, o dinheiro que é enviado para o Brasil é maior do que o orçamento da cidade de Salvador em 2015. é maior é o orçamento de educação da cidade do Rio de Janeiro. Então, teoricamente, a gente estaria pagando toda a educação do Rio só com o que a gente envia. Os números são astronômicos em tudo que a gente faz. A quantidade de gente é muito maior que vários estados. E por que a gente não tem a contrapartida do governo? A contrapartida em políticas públicas? Por que a gente não tem representante no Congresso? Por que não tem nenhum de nós falando e propondo mudanças concretas no orçamento que vão beneficiar todos nós? Pois é. E quem está defendendo a gente que é muito timidamente essa defesa, porque os projetos que estão tramitando lá no Congresso, porque ninguém pega essa bandeira, empunha e vai à luta e luta por isso. Porque esse é um nicho que as pessoas ainda não descobriram, não é, Valéria? Porque ninguém pega uma bandeira com força. Mas tudo é o voto. Por isso que eu defendo que a gente tem que ter representante lá. Porque eles... Quando a gente conversou ao longo desses anos com congressistas, sempre é quantos votantes somos, quem vota, quantas pessoas estão cadastradas para votar e o fato de que a gente não vota para o Congresso. Então, eles não se sentem na obrigação. Alguns foram maravilhosos, como o deputado Otávio Leite, o deputado Eduardo Barbosa. Esses dois interagiram conosco muita coisa nesse tempo. E agora, em 2018, o senador Anastasia de Minas e outros senadores que propuseram a PEC da Cidadania. Então, a gente encontrou algumas vozes lá que entenderam o que a gente estava falando, mas isso não é uma constante. A gente precisa ter isso de forma regular. Exatamente. Bom, eu acho que algum dia essa coisa vai acontecer porque não vão ter como ignorar mais os brasileiros no mundo. Mas, Valéria, mudando de assunto, olha só, me conta um pouco sobre você. Como é que você chegou nos Estados Unidos? A conclusão? Depois de que ano você faz aí? É, eu cheguei aqui há 21 anos e eu vim por amor. Eu estava em Niterói, Bela e Formosa, na internet, há 21 anos atrás, 22 anos atrás, e conheci uma pessoa assim, do nada, porque eu conversava muito em inglês para manter o meu inglês. Então, eu estava conversando e conheci esse homem, que é meu marido até hoje. e a primeira foto que ele mandou para mim, ele estava vestido com um quilto escocês de saia. mas na concepção nossa, a saia foi ótima. E ele é uma pessoa fantástica, americana, americana, a luz está horrível aqui. Nem fala em luz, eu preciso acender a luz, mas eu tenho que sair daqui para ir lá acender a luz. Vou, posso? Legal. Claro, lógico, sabe? Hoje, melhorou um bocadinho. Nem doeu. Então, ele era militar e ele não tinha a opção de ir para o Brasil. Eu estava lá em Terói, eu sou de Niterói, nascida e criada em Niterói. Então, a opção era eu vir. Eu nunca tinha tido a intenção exatamente de imigrar nesses termos, eu queria viajar o mundo, falar todas as línguas, mas isso é outra história. Mas acabei aqui. Então, eu vim direto para a Califórnia, onde ele estava. Califórnia é meu home em Iowa State, que é tudo de bom. E ele depois já se aposentou da Marinha Norte-Americana e a gente segue juntos, graças a Deus. É uma pessoa fantástica. Alô Niterói, alguém escreveu? Alô Niterói, Alô Niterói, isso mesmo. É vascaína que nem eu. eu sou capaz de cair. Isso. Hoje eu nem sei se existe mais time no Brasil, não é possível. Não, existe, rapaz. Eu sou Cruz Maltina, Big Time. Eu era Botafogo também, não me pergunte por que eu era Botafogo. Ótimo, preto e branco também. Esse negócio... Mas aqui na Holanda eu sou a Ajax, que a gente fala Ajax, mas na língua holandesa é a Ajax. É a meu time esquina. E aqui eu não tenho um time exatamente de futebol. Eu torço para o time da Marta, que é em Orlando, aqui na Flórida. E eu conheço a Marta. Nossa jogadora maior. Nossa, maravilhosa. E ela vem aqui na casa dos amigos, toca a noite inteira, assim e tal, tudo. Então eu torço para o time dela para o futebol. Ah, então eu também torço. Teve um time maravilhoso isso. Aqui em São Francisco durou um ano inteiro, foi campeão da liga, era o Deltas. E é um time de futebol fantástico e que ele tinha o financiamento de empresas de tecnologia. Como o retorno não era isso tudo para as empresas, eles decidiram cancelar com o time, mesmo tendo vencido a liga inteira. Foi fantástico. Enfim, esse era o time. Mas o meu time é o Dallas Cowboys, que é um time de futebol americano, que é o time do marido. Isso é quase que o meu sobrenome, né? Às vezes eu falo, ah, Dallas, você é Dallas. Não, não é esse nada. Meu sobrenome é Dallas, é árabe, né? É do inglês. Meu avô se chamava Jacó Abdalá Yamini. Então, nessa coisa de migração, eu fiquei só com Dallas por parte de pai, né? Sim. Ele era casado um libanês com uma italiana e aí a gente, nós fomos super misturados, né? Isso mesmo. E a minha filha é filha de um judeu português. Então, é tudo muito misturado, né? Graças a Deus, né? É. Graças a Deus. Ô, Valéria, olha só. Agora, muito legal morar em São Francisco, né? Porque é uma cidade muito moderna, não é? Que tudo começa, todas as tecnologias, todos os avanços. Eu adoro São Francisco. Eu já morei nos Estados Unidos, já morei em Nova York e sempre eu pensava, ah, o dia que eu saí de Nova York eu vou morar em São Francisco. Mas acabei vindo para a Holanda que conheci o meu marido também, que é o meu marido. Ia perguntar isso, é. Conheci na internet também, né? Bezadeira, né? Olha, você sabe o que eu voltei? Eu sou simplesinha, né? Eu falei, eu quero... Eu não pensava em vir para ela. Só rapidinho falar essa história. Claro, não. Eu não pensava e falava assim, ah, eu... Não, eu vou para o Lando. Não, não é uma coisa obsessiva que eu quero sair do Brasil e tal. Mas eu voltei assim, eu quero um homem alto, louro, olhos azuis e PHD. Que tal? PHD. Nossa! Nossa! Ótimo! Eu nem sou PHD, sabe? Eu, né? Eu tenho pensado, mas não sou PHD. Então, ele... Aí apareceu aquele... Que é um homem lindo, alto, louro, azul e PHD. Muito bom isso! Há 13 anos, né? Aconteceu isso. Agora, assim, né? Estamos os dois nessa quarentena. Tem dia que eu quero matar e ir embora. Bem normal. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. O amor, o bom relacionamento, não é sem conflito. Claro que não. Claro que não. Tem conflito. Claro que tem. Ele é uma pessoa nascida e criada com outra família. Você é nascida e criada com outra família. Mas é claro que vai brigar aqui e ali. Claro que vai se desentender em certas coisas. Tem uma história engraçada que é a palavra vinil. e que eu pronunciava errado. Era vinil. Eu falava vinil? Vinil? Que soava para o Scott como passar... Eu falava passar o aspirador também no vinil. Mas eu pronunciava errado. Então, ele achava que era para passar nos caminhos, só onde a gente caminhava. Aí, tinha uma briga intensa no início. Porque eu falava mas eu falei para passar no vinil. Ele falou não, eu passei em todos os vinhos. Aí, finalmente, nós entendemos o que estava acontecendo. anos atrás, claro, mas... Claro, entendeu? Complicado isso. Porque aqui em casa, nós falamos inglês. Mas o inglês, assim, que ninguém entende. Porque a gente já tem uma língua, né? Derivada do inglês. Derivada do inglês. Então, às vezes, alguém, minha amiga, eu digo, Dina, vocês estão falando que língua? Gente, sabe? É um colatineiro, assim, que eu sou de colatina. Colatina. Tá, horrível, sabe? Então, não é nada horrível. É outra língua, gente. A gente está falando, eu não peço desculpas por cometer os inglês mais. Eu pedi muita desculpa. I'm sorry, meu inglês não é tudo isso, mas não sei o quê. Eu não falo mais também. Sabe o quê? Não, é o nosso esforço, nós nascemos e fomos criadas em outra língua. É o nosso esforço da comunicação. Eu vou pedir desculpa se a pessoa nem consegue entender um bom dia? Não. Então. Não mais. E aí, ele, o inglês não é a língua dele também. Então, ele fala inglês com sotaque de holandês. Quer dizer, que o G tem som de R, etc. Então, Margot é Marro, Van Gogh, que a gente fala Van Gogh, é Van Gogh. Então, Van Gogh, é tudo muito gutural. Então, o inglês dele é um inglês gutural. Que complicado de entender. Não é nem britânico, não é nem americano, não é nem australiano, whatever. É um inglês de Amsterdã. Com sotaque. Com sotaque de holandês. Ô, Valéria, olha, tanta coisa, tanta, você tem uma carreira tão bonita, não é? Eu fico pensando assim, que você é sempre tão séria nas suas coisas e com um currículo desse. O que você gosta? Você tem uma carreira grande em política como relações públicas, como comunicadora, como de redes sociais. como é que você se classifica? Difícil, né? Na verdade, a minha educação é muito desencontrada da minha experiência. Então, eu tenho certas paixões que vieram da experiência e certas paixões que vieram da educação. Eu sou professora desde que eu me entendo por gente. Eu sempre, desde as brincadeiras, a primeira formação que eu tive no normal, no Brasil, e até me formar com mestrado em educação e instrução de língua estrangeira, né? Eu fico pensando em inglês, tentando traduzir, a coisa é meio complicada. Mas, mas a minha experiência, a maior parte da minha carreira foi perto da lei, perto de políticas públicas e legislação. Aplicação de leis, aplicação de políticas. Então, é um pouco desencontrado, mas, no final, tudo se combina. Deixa eu beber uma água. Isso. Eu também estou bebendo água aqui. É interessante. Eu não notava a garganta seca antes, mas agora eu percebo. E acho que eu tenho falado muito. Então, eu tenho uma formação antes do mestrado em humanidades e estudos culturais. Então, eu sou uma especialista em cultura com uma base forte em filosofia. Então, eu não consigo pensar... E política também, né? Sim, claro. A filosofia é ligada extremamente próximo do pensamento político e do pensamento religioso também. Porque se você olhar a filosofia com uma certa distanciamento, você percebe que é um tipo de religião. Da maneira que Sócrates, Platão, todo mundo, especialmente os antiquíssimos, colocavam as coisas. Agora, é um pouco mais um pensamento moderno que desde a escola de Frankfurt, Theodor Adorno e tantos outros que fazem o pensamento moderno, Hannah Arendt, e todo mundo, é um pensamento pragmático, né? Voltado à realidade, sobre o que a realidade é. Mas se você olhar a filosofia antiga, tem um tanto de religião ali, sabe? É uma doutrinação de certa forma, mas que faz você pensar e que é fantástico. Você não aceita, você tem que pensar sobre isso. Então, a minha base... E é muito difícil você aprender a pensar de uma forma filosófica, né? Exatamente. Tentar entender o que tem por trás, o que quer dizer. Isso é complicado. Exige um esforço, né? Muito. Uma compreensão maior de tudo. É, e quando entrou o pensamento científico de desmembrar todas as partes para você entender como tudo funciona e voltar e você fazer aquela análise completa, que é um pensamento filosófico, é a parte da filosofia, você começa a olhar o mundo e olhar a própria filosofia desmembrando as partes e tentando conectar tudo junto novamente com o pensamento crítico. Isso bate com os seus valores? O que é ética? Outro dia, numa conversa na internet em algum lugar, no Twitter que eu participei, alguém fala que a ética é... A sua ética é a minha ética. Não existe isso. Existe ética. A ética é uma coisa que é aceitável e boa com valores humanos, humanitários para todo mundo e isso é muito... O que eu estou falando está muito raso, né? Pode ser muito melhor que isso, muito melhor que isso, mas não rapidinho. Não tem a sua ética e a minha ética. A sua ética vai que é para matar um passarinho, a minha não é. Isso não existe. É errado tirar uma vida que não está te fazendo mal algum. Então, qual é a ética disso? Afetar o meio ambiente fazendo coisas que não são... Entendeu? Então, o pensamento crítico... Então, não é a ética dele, né? Exato. É uma ética global que você tem os parâmetros, né? E que os pragmáticos e utilitaristas falavam que estão viajando na maionese, né? Na filosofia. Eles acham que o que é bom tem que ser bom para a maioria independente de certas coisas morais. Como a coisa... Você tem um trem que vai matar cinco pessoas. Tem cinco pessoas deitadinhas na linha do trem. E vem um trem que vai matar cinco. Mas se você desviar aqui, mata só uma que só tem uma do outro lado. Então, teoricamente, o utilitarista desviaria o trem para matar só uma pessoa lá. Mas é ético matar uma pessoa? Então, tem todo um pensamento que deriva disso que é muito mais pragmático hoje, né? Mas eu estava pensando... Ontem mesmo escrevi uma coisa que está aqui que a gente está falando de filosofia. Eu estava viajando nessa maionese. Porque, por conta dessa formação tão enlouquecida, eu penso mil coisas ao mesmo tempo. E não consigo me controlar às vezes. Ontem eu estava assim... Nós vivemos num planeta cheio de espécies, cheio de vida, de todo tipo. Mas nós somos a única espécie que registra a história. Antílope não registra a história. Você não vai lá... Deixa as rascos também, né? Exato. A baleia tem história no couro dela. Você vê se ela bateu em algum lugar, se um gancho ficou engatado nela, mas ela não expressa a história. A única espécie que registra a história somos nós. E a gente está fazendo um trabalho super ruim nessa forma. Nesse registro. É. Nós estamos deixando de fora etnias, estamos deixando de fora. A gente precisa reconsiderar, não apenas do ponto de vista de raça, de toda a interseccionalidade que vem falando agora, é raça. Black Lives Matter. Absolutamente. Eles têm que estar na história. Os nativos dos diversos locais onde nós chegamos importam? Claro que importam. Têm de estar na história. Então, nossa história precisa ter o registro de quem somos, de todos nós, porque já que nós somos a única espécie registrando história, vamos fazer um trabalho melhor? Vamos melhorar isso aí, porque não está bom do jeito que estava até agora. se a gente pensar globalmente em todos esses o que vários falam que é mimimi, que é coisa de esquerdista, que é Black Lives Matter. Não, não é. A gente precisa ter um registro real do que a humanidade é. Quem sofreu, quem não sofreu, quem foi oprimido, quem foi opressor, e de uma forma bastante, como a gente vê, eu pensei nisso por causa da filosofia, de uma forma bem simples, simples, direta, sem paixões, sem direita, sem esquerda, sem preto e branco, mas da forma direta que a coisa foi. Então, eu acho que a gente pode fazer um trabalho melhor nesse aspecto todo. Estou viajando. Desculpa. Se a pessoa quiser, porque também tem uma coisa aí que impede, principalmente no nosso país, a gente vê um dirigente negando água para a Índia, coisas assim que, sabe, se não tivesse havido tanta destruição, os rios estariam ali. Se não tivesse... Exato. Então, porque tem pessoas que lucram. A gente não pode registrar a história apenas do ponto de vista dos vencedores e apenas do ponto de vista do capital. Nós precisamos registrar do ponto de vista humano. Nós não entenderemos quem está... Nós estamos vivendo esse momento complicadíssimo, né? Aqui, esse país onde eu estou e o Brasil, só para começar... Nossa! Mas a gente precisa ter isso. Nós vamos registrar... O que nós estamos fazendo agora vai ser o que as pessoas vão estudar no futuro. E nós vamos parecer que estamos evoluindo ao invés de termos evoluído a todo esse ponto. como na Revolução Industrial na Europa foram... Você falou daqui do Vale das Empresas de Tecnologia. É real, mas é meio que uma revolução tecnológica que está acontecendo como aconteceu a Revolução Industrial. Naquela época, várias pessoas com mentes parecidas e pensando mais ou menos na mesma direção conseguiram criar todo aquele maquinário que criou a Revolução Industrial. o Lume na Inglaterra que foi fundamental para toda a... Como é que fala o Lume? Lume é o que fazia o fio de algodão. E toda a tecelagem, a indústria de tecelagem na Inglaterra, na Revolução Industrial, várias mentes pensaram juntas e criaram coisas e é mais ou menos o que está acontecendo aqui nas últimas décadas no Vale do Silício. Várias mentes pensando similar, fazendo toda essa revolução. Não tem volta para nada disso como não teve na Revolução Industrial. Mas a gente precisa pensar melhor nos relacionamentos e nas formas de conexão e de trabalho dentro desses grupos como aconteceu também com a Revolução Industrial. Por exemplo, o povo fala do Jack Bezos da Amazon que lucrou não sei quanto que não dá de volta e tal tudo. Cara, a gente está vivendo um processo novo com leis do século XX para uma economia do século XXI isso tudo vai ser alterado. Em breve, tudo isso vai cair no lugar de mais. A gente precisa ter gente com boa vontade e com honestidade onde as leis são feitas para poder corrigir todas essas distorções que vêm acontecendo e que permitem tanta gente estar lucrando tanto em detrimento de poucos e reescrevendo ou escrevendo esse momento daquela perspectiva. Então, eu acho fantástico tudo isso que está acontecendo. A gente está num caminho para ter uma coisa mais balanceada, mas é natural que aconteça. Mas é muito desafio, não é? Porque eu acho que não tem uma vontade política aí, sabe, Valéria? Não existe uma vontade política. Não existe uma compaixão. O que a gente vê é cada dia maior o desnível entre ricos e pobres, sabe? Porque a gente sabe que eu, na minha concepção, eu acho que ainda querem os escravos de volta, sabe? Claro que querem. Eu estou impressionada com isso, porque aqui, como você aí, eu faço tudo aqui em casa, eu, não é? que está certo, eu tenho que fazer, eu ainda ajudo, eu ajudo. É? E a gente não precisa da escrava moderna. No fim das contas, a gente precisa de muito pouco. Eu entendo que existem pessoas que estão passando um momento tenebroso e eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou falando pontualmente de situações de sofrimento agora e que eu não tenho nem a capacidade de resolver. Gostaria muito de resolver. Eu tenho a compaixão e tenho a empatia, mas me faltam alguns recursos para resolver tudo o que está acontecendo com todo mundo. Adoraria. Mas eu estou falando de um modo muito geral, de um modo muito por cima e de um processo que está acontecendo e que a gente tem muito pouco controle. O capital, se nós não somos donos do capital, e estou falando isso de uma forma bem fria, a gente realmente não tem controle porque a política tem que estar dissociada do capital. Ela atende o capital muitas vezes, mas tem que atender também a população a quem serve, quem elegeu. Então, tem que atender essa população, tem que cuidar dos valores dessa população toda. Mas eu não estou indo nesse nível. Eu estou falando em forma de um tomate de ideia. Exatamente. Uma ideia. uma coisa muito utópica porque eu não vejo mudança nisso. Acho que, sabe, cada dia mais eu vejo um egoísmo, sabe, nessa pandemia, pessoas roubando dinheiro, roubando respirador, roubando não sei o que, desviando dinheiro. Cara, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Quer ver uma coisa complicadíssima? Os testes de vacinas estão sendo feitos no Brasil, correto? Agora, do Covid. E os Estados Unidos comprou todas as doses que essas empresas vão produzir em 2020. Ontem, saiu que a Pfizer vai cobrar o valor da vacina, vai ser 40 dólares por dose de vacina. Ora, eles compraram tudo e estão propondo um controle do mercado e do valor de mercado da coisa em 2020, porque em 2021 a produção vai ser outra. Aí, a gente vai ter acesso. Só eles têm acesso, estão controlando o mercado inteiro. Agora, metade da população do mundo vive com menos de dois dólares por dia. Essas pessoas não vão ter acesso à vacina, é isso? É esse mundo? O que é isso, gente? Entendeu? Ah, é o Estado de desconto. É uma coisa... Eu não sei. Olha, aqui, o que está acontecendo aqui? O primeiro-ministro fizeram um acordo agora, os 27 países, vão destinar um fundo emergencial, principalmente para a Espanha e para a Itália, que vai ajudar demais isso. A gente teve algum subsídio aqui do governo e a prefeita de Amsterdã, que é uma mulher, por isso que eu acho que nós, mulheres, nós somos capazes, sim, de mudar o mundo, sabe? Nós temos que nos unir e se proteger, porque, cara, se você ficar pensando nesses machistas, babacas aí do mundo, sabe? Nada vai rolar para ninguém, não. Eu acho que a mulher tem uma paixão, sabe? Então, você sabe o que ela fez? ela tem muitas pessoas indocumentadas aqui, né? Então, ela está fazendo um cadastro das mulheres brasileiras, até onde eu sei, porque é a minha comunidade, que não estão trabalhando porque as famílias não querem mais que limpe a casa e aqui as mulheres que trabalham com limpeza, elas são muito reconhecidas e têm ótima fama, sabe? Então, ela está dando ajuda de grana, Valéria, sabe? por semana, entendeu? Para pessoas indocumentadas. Olha, eu acho que isso é bacana, sabe? Isso é uma atitude de uma mulher, entendeu? Uma mulher séria, comprometida com o pensamento dela. Eu voto sempre nela, porque eu sempre voto nas mulheres e está pronto, sabe? Acabou. Então, eu acho que isso, sabe? é aqui mesmo, por exemplo, nessa violência doméstica que aumentou demais no tempo da pandemia. Aqui também. Aqui tinha ações pontuais para ajudar essas mulheres. E essas mulheres também, eu sempre falo aqui isso, porque eu acho que tem que ser falado, e as mulheres também, elas têm que ter coragem, sabe? de ir até uma delegacia. Ó, o meu segundo marido, nós temos a Lei Maria da Penha no Brasil, uma vez ele me acusou de um monte de coisa, palavras horrorosas, sabe o que eu fiz? Fui lá, na delegacia, e falei, olha, eu quero que a senhora lavre alguma coisa, sabe, faça uma ocorrência que eu não admito as palavras que ele usou de baixo talão comigo. Eu não sou... Então, ela fez, lavrou lá a ocorrência, aí eu cheguei em casa e falei, olha, fui na delegacia e registrei. É isso? Registrei uma queixa contra você por palavras. Ele não é doido, ele não era doido de me agredir, sabe? Agora, mas agride agressão com palavras, elas são também agressões seríssimas. Seríssimas. Por causa de ciúme? Não. O ciclo da violência doméstica é muito complicado. As pessoas são agredidas até quando acham que não estão sendo agredidas. O marido que não dá acesso financeiro às pessoas, que não, você não trabalha, você fica em casa, quanto você gastou e tal, tudo isso, é uma forma de agressão. Existem várias grana dela. É, gente, não pode sair, o ir e vir, não precisa controlar, se controlar o ir e vir já é uma forma de agressão. Agora, muitas mulheres dependem dos agressores e pensam, elas estão tão dentro do processo que elas não acreditam que conseguirão sair. Não percebem. Não, é muito dolorido, muito doloroso. Tem medo, galera. Tem medo. E é muito difícil. Eu fiquei muito envolvida no início da pandemia com violência doméstica. Eu participei até de uma live falando com uma advogada sobre várias coisas que podem ser feitas. Por exemplo, encontrar um quarto, um cômodo da casa que tenha menos objetos que possam ser armas para quem está sofrendo violência física. Então, quando o ciclo, começarem os sinais que vai haver violência física, vai para esse cômodo e se tranca e fica lá. mesmo que ele entre, ele não tem o que pegar para machucar a mulher. E, por acaso, uma pessoa que ouviu, viu nossa live, ela usou essa técnica e conseguiu não ser agredida. Aí me escreveu. Ao mesmo tempo que é legal ouvir, eu não tenho preparo psicológico para isso, entendeu? Então, a gente precisa fortalecer em todos os momentos que a gente tiver contato com um feminino brasileiro no exterior, principalmente, que elas acham que não tem direitos, mas tem um monte. Talvez tenha mais direitos no exterior que teriam no Brasil. Tem muitos direitos. É. Inclusive, de ganhar o Green Card aqui nos Estados Unidos, porque tem leis que protegem as mulheres que sofreram violência doméstica. Então, venha conversar, converse com outras pessoas. Nós vamos ter umas novidades super legais aí vindo de São Francisco agora, um app, um lugar, eu não posso falar muito porque ainda está finalizando, mas esse grupo está preparando um material fantástico e acesso fantástico para todo mundo que vai ser nacional, qualquer pessoa de qualquer lugar vai poder ter acesso a isso. Isso é genial, né? Conversar, cara, falar sobre isso tudo. Eu não estou diretamente envolvida nesse grupo, eu sou parte do grupo, mas eu não tenho participado muito porque quando ele começou a gente estava nesse processo de entrega de mandato e tal, de finalizar o CRB antigo e eu não pude participar tanto, mas o trabalho, eu participei dando muita informação, né? E está muito maravilhoso o que vai sair e vai a mulheres brasileiras, vocês têm muito a quem recorrer, têm direitos, não precisa ficar em situação de violência, fala com uma amiga, vamos conversar, vamos olhar lives passadas, dá uma olhada na minha página, em tudo que é lugar, eu tenho um monte de coisa postada, está vendo uma amiga, não está vendo? Valéria Sassa, minha edcom amiga, vai lá dar uma olhada no que está no Facebook da sua amiga, estou lá, eu sou sua amiga, vai lá ler tudo e o seu agressor não precisa ver, entendeu? E por aí vai, e você vai saber quando tiver mais coisas funcionando. Muito bom, é fundamental. Fala para a gente, já informar todo mundo aqui, tal, menina, ontem eu completei, não sei se você viu, 100 lives, uau, 100 conversas com pessoas maravilhosas, pessoas muito, aprendi muito, e quem não fala com você, né, é fantástico falar com você sempre, sempre é um prazer. Você sabe o que é, Valéria? Eu gosto de ouvir as pessoas, eu acho que todo mundo tem uma história de vida tão fantástica, ainda mais a gente, nós que somos imigrantes, sabe, eu acho que a gente se encontra em vários pontos, se identifica em vários pontos, porque não é fácil, nada é fácil, by the way, nada é fácil, mas assim, essa escolha de ser imigrante, todas as escolhas são arriscadernos, eu acho, sabe, qualquer escolha que você faça na sua vida e tal. Um super clichê, toda escolha implica numa renúncia, e só aí já começa o problema. E foram muitas renúncias, no meu caso foram muitas renúncias, minha filha tá lá, não quer vir pra cá, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos da minha infância, enfim, eu fico meio que também dividida, porque eu tava falando, gente, se acontecer alguma coisa comigo, ninguém pode vir aqui pra começar, né? Então tem que, sabe, eu também não posso ir lá, então vamos ficar todo mundo calmo, tentar se corrigir. É calmo, até parece que eu sou calma, mas eu não sei, não faço... Não, mamãe, vou manter o pensamento positivo, se tivesse mais tarde aqui, eu tava com um copinho de vinho aqui, porque conversar... Nós temos aquele grupo que a gente conversa, vamos voltar a fazer outro grupo. Vamos voltar, porque isso é fantástico. Acho que o dia que você tem com o Gisele também, pessoas maravilhosas, a gente conhece. Valéria, me fala um pouquinho sobre os seus projetos de educação. Ok. Ok, olha aqui, eu tenho aqui, você tem, você é uma storyteller, né? Você tem um projeto chamado Vale Tudo Literário? Tinha. Olha, eu tenho uma estrada bastante longa sobre, com a educação e língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. como eu falei no início, eu sou professora desde sempre, então, minha cabeça funciona de forma, até quando eu tava participando do CRBE, eu queria que as pessoas entendessem coisas pra trabalhar coisas. Eu acho que a educação é base de tudo, então, você aprende coisas e usa essas coisas pra fazer um mundo melhor. E assim vai na educação de língua portuguesa no exterior também. E aí eu comecei fazendo, participando de um projeto Contadores de Histórias. Eu fui coordenadora desse projeto de 2007 a 2012 e é um projeto de recriação, de contação de histórias em língua portuguesa que acontece aqui em São Francisco. E vários apareceram ao longo dos anos, mas esse projeto segue vivo e trabalhando. Agora a gente faz... A gente não, porque eu não sou mais parte disso, mas eu ainda me considero historinha do negócio. Nas bibliotecas públicas e outros grupos similares nasceram. Então, eu posso dizer que na Bay Area da Grande São Francisco, nos nove condados, tem um grupinho em todos os lugares contando histórias em português uma vez por mês para as crianças. Desse grupo nasceu uma escola em português do qual sou cofundadora chamada IBEC, Instituto Brasil de Educação e Cultura. A gente tinha aula de português uma vez por semana por duas horas. Essa escola foi bem... A mãe da ideia, uma das mães da ideia, porque foram várias mães, foi a Ana Lúcia Lico de Washington DC com um abraço dela lá. O que ela fez lá começou antes, nós trocamos muitas figurinhas, eu não tinha nem visto o projeto, mas nós decidimos fazer aqui aula de português. Se fizeram em Washington, por que a gente não vai fazer aqui? Fizemos muito tempo, o meu mestrado, acabei estudando a escola no mestrado e saí quando o meu trabalho ficou muito difícil. Eu troquei de posição dentro do meu trabalho na justiça e eu não consegui mais conciliar o IBEC junto com o trabalho na justiça e tive de abrir mão de um trabalho que era menor, maior em ideias, mas menor em financeiro. Então, eu saí do IBEC e continuei o meu trabalho na justiça e o IBEC seguiu. Deixou de existir ano passado, em setembro, fiquei triste e tal. Mas eu sigo, desde aquela época, eu sigo formando professores. Então, encontrar professores de qualidade, professores de língua portuguesa de qualidade no exterior é o cão. Então, o que a gente tem que fazer? Formar. Vem formando professores desde 2010. eu todo ano, pelo menos uma vez por ano, tenho uma oficina de formação de professores aqui em São Francisco, que é normalmente nos últimos quatro anos, quem vem fazendo isso sou eu, Tatiana do Trimelo, que é a coordenadora atual do Contadores de Histórias, e a Lia Fernandes, que é uma professora da Universidade da Califórnia aqui em Davis. E nós trabalhamos juntos. Nesse processo, encontramos apoio da comunidade portuguesa. Por exemplo, a última formação de professores que foi em outubro foi financiada pela Fundação Luz Americana de Desenvolvimento, com sede em Lisboa, e pelo Instituto Camões. Então, os portugueses dando apoio para a formação de professores que a gente executa. Fantástico, né? Queria poder dizer o mesmo do Brasil, mas o Brasil não chegou nem perto, assim, nem para o café, não der apoio. É bizarro o que acontece com a educação no Brasil, né? É. Bizarro. Não, eu nem sei se tem ministro, mas a gente nem sabe, mas não consegue acompanhar. Não. Não consegue. A educação é inexistente, né? Desde o início foi inexistente. Então, eu faço esse trabalho, escrevo muito, tem vários artigos publicados em vários journals e livros sobre educação. Eu penso em educação. Aliás, ontem eu encontrei um texto escrito em português de Portugal, português europeu, que é fantástico para quem está dando aula de português para mostrar a diferença e tal, e alguns vocábulos que eles usam e tal, tudo. Aí passo para as colegas, olha só que legal esse texto. E se a gente pegar esse livro aqui e fizer, não sei o quê, eu penso em educação o tempo inteiro. eu acredito na questão educação, eu acho que os brasileiros no exterior precisavam parar um bocadinho mais para dar um, só um bocadinho, e dar uma estudadinha um pouco mais nas coisas locais, dar uma estudadinha um bocadinho mais como é a questão legislativa no Brasil. Vamos estudar um bocadinho mais porque não é nosso hábito. Por falar nisso, no final do meu curso de humanidades, eu escrevi uma tese chamada The Lost Generation, A Geração Perdida, que fala da geração, minha geração, no Brasil, que cresceu na ditadura militar por conta da baixa educação, da qualidade da educação que começou a decair mesmo durante aqueles anos. E agora é um lixo, mas naqueles anos o que tinha de clássico e científico antes deixou de existir e eles assinaram em 67, se não me engano, o ensino profissionalizante, que formou mão de obra para os donos do capital, mas deixou de formar pensadores. Então, a partir daquele momento, a minha geração foi extremamente prejudicada. Nós temos empresários no Brasil da geração anterior, acima de 60 anos, 60 anos ou mais, e temos empresários da geração mais nova, mas a minha geração tem muito pouco empresário. Os empresários da minha geração estudaram fora ou tiveram acesso a coisas do exterior. Então, é uma geração perdida. Eu comecei a escrever essa tese e meus professores, quem leu, os leitores, ficaram muito impressionados e disseram que eu precisava escrever esse livro. Como a questão Brasil hoje, da minha opinião, vem muito porque a minha geração criou um bocado dessas pessoas que estão votando agora. E como as pessoas sem pensamento crítico de um modo geral, eu estou falando de um modo geral, para deixar claro para quem está ouvindo a gente de um modo geral. Como essa falta de pensamento crítico, nós criamos pessoas a princípio sem pensamento crítico que votaram essas aberrações que a gente vê no poder hoje. então o efeito disso é de longo prazo. Agora eu vou, retomei o livro, vou terminar de escrever. Que interessante. E vou colocar um epílogo contando desse efeito, como essa bola de neve ficou maior e vai se perpetuar se a gente não corrigir o processo de educação tão cedo. Como isso gerou essa aberração que a gente está agora. Então eu estou escrevendo sobre isso que fala da educação. Então a principal coisa do livro é a formação das pessoas. Por exemplo, tiraram tudo que a gente poderia ter de bom, de... Dos programas de televisão naquela época, lembra dos enlatados? Como os enlatados dos Estados Unidos dominavam o horário nobre durante muito tempo, nós consumimos. Os mexicanos, os... Né? Essas... Entendeu? O liberalismo e tudo. E perdemos um bocado do que é ser Brasil naquele momento. Ao invés de ter um monte de coisa formando uma base sólida da cultura brasileira e do orgulho de ser brasileiro. O que é ser brasileiro? É um monte de coisa. Mas a gente podia ter tudo isso ao invés de ter coisas importadas e de baixa qualidade, que ninguém pensava. claro, era uma ditadura militar, mas poderia ter sido um bocado melhor. Mas é isso que causa. Se isso agora virar uma ditadura militar, novamente, esses anos que nós tivemos de uma educação que até deu um impulso e que deu, sabe? A educação da minha filha, por exemplo, totalmente diferente da minha. Muito, muito. E eu, muitas vezes, eu gosto muito da língua portuguesa e, às vezes, eu pego para estudar um pouco e eu falo, gente, por que eu não aproveitei melhor as minhas aulas de português? Por que não? Nós não tivemos... Eu estava com a cabeça. É? Que babaca, sabe? Porque eu não tinha aquela compreensão que era importante. Eu não sabia que eu ia virar uma jornalista. Mas você saber português, gente, é tão importante. Não, tudo. Olha, não é só português. Aqui... Ah, desculpa, eu viajei um pouco, né? Eu falei de educação de um modo geral, mas não falei da língua portuguesa. Pois é, mas, olha, por exemplo, nós temos que estudar holandês. Então, tá. Aí eu chego aqui. Eu sou uma imigrante, casei com um cientista holandês. Aí, as pessoas me colocam num grupo. Um grupo que tem gente... Não estou menosprezando ninguém, pelo amor de Deus, não estou. Mas, assim, pessoas que vêm de tribos da Somália, que vêm de tribos do Marrocos, da Turquia. Aí, coloca uma brazuca que vem de uma universidade que tem uma carreira, que tem... Sabe? Que cheguei aqui, eu tinha 53 anos, né? Já tinha... Já estava aposentada no Brasil, porque eu trabalho desde a vida inteira. Eu também. Sabe? Já estava aposentada. Aí, eu chego aqui, aí, estou na sala, ah, vamos conhecer uma biblioteca. Aí, eu falava assim, gente, peraí, eu acho que estou no grupo errado, né? Eu quero saber como é que vocês estão me ensinando isso. Cadê o substantivo? Cadê o adjetivo? Por que esse verbo está não sei aonde? Entendeu? Não. O ensino para imigrantes como eu era uma coisa pasteurizada. Vai todo mundo com o mesmo saco. Eles não entendem que você tem um outro nível e que já conheçam uma biblioteca, pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu tive a sorte. Muitas pessoas não tiveram essa sorte, não é? Te conheceram. Posso entender, mas o grupo é errado. Então, você fica naquela, sabe? Naquele língua ali, né? Não sabe para que lado que está. De que forma você vai aprender um outro idioma. Sabe? Você já está mais zero, já não tem a cabeça, vai ficar lembrando de um monte de coisa. Porque aqui é uma língua cheia de exceções, sabe? Imagina. Quando você acha que você entendeu uma regra, a regra muda. Então, é uma coisa que tem que decorar. Eu não venho de uma escola de decoreba. Eu venho, eu sou uma pessoa que quer entender. Eu quero decorar. Né? Eu acho... O ensino de línguas é realmente complicado. Muito. Se aqui nos Estados Unidos, para quem está chegando pegar o inglês que entra nas aulas de ESL, English as Second Language, é também o tipo da coisa que você falou. as pessoas botam no mesmo saco. As pessoas das mesmas nacionalidades conversam entre si na sua língua nativa, tem um geralzão de inglês lá e a coisa não anda. Então, quando eu encontro brasileiros aqui, eu falo, entra no... Aqui tem um processo, uma escola junior, um college junior de dois anos chamado Community College. Aí eu falo, entra no Community College, entra nessas escolas juniors, faz aulas para o público local. Então, faz aula de história, de geografia, de inglês mesmo para quem fala língua inglesa. Vai ficar confuso? Vai! Não importa. Você, mesmo que não passe, você repete a classe. Faça de novo. A exposição ao mundo em língua inglesa vai ser muito mais válido, o inglês vai acelerar muito mais rápido do que se você ficar fazendo inglês para quem é não nativo. Porque entra nesse balaio de gatos. As pessoas não pensam muito. Aliás, formação de professores, de um modo geral, isso em todo lugar do mundo, até onde eu pesquisei. Foi parte da minha pesquisa. Não há exatamente formação para ensino de língua estrangeira. Língua de herança, nem pensar. Nem pensar. Língua estrangeira tem formação de língua estrangeira, mas ainda não atende. Eu quero dizer, você estando aqui tem formação de inglês como língua estrangeira, mas que não é exatamente conectada à realidade dos imigrantes. Eles precisavam fazer mais pesquisas com os imigrantes para entender e dividir essas turmas de uma forma melhor. Eu não sei como cuidar disso. O que eu estudei exatamente no mestrado foi português como língua de herança, eu estando estrangeiro. Como ensinar minha língua estando no estrangeiro. Existem várias ideias. Nessa, até tem alguns colegas acadêmicos meus, eu mudei de ideia desde a minha formação, lendo mais e observando as crianças e outros estudantes, eu mudei de ideia sobre a língua de herança e eles acham uma aberração, porque eu acho que a língua de herança funciona nos primeiros dois anos, você tem que ter um ensino diferenciado nos primeiros dois anos, mas no momento que você entra na gramática, que é o que você sentiu falta, do português no exterior, quem está aprendendo do zero, quem é estrangeiro e está aprendendo português e quem é de herança, entra na mesma linguagem, mas isso é pra outra live. Olha só, Instagram acabou de me avisar que só tem um minuto e meio, acredita? Oh, ok. Olha só, se a gente caiu, vou me despedir aqui. Tá bom. Querida, muito obrigada. Foi um prazer falar com você, muito obrigada. Nem falei que você já foi atriz. Não. Que você gosta de cachorros. mas o que eu gosto mais é bater papo com um amigo, vamos tomar um vinho, bater um papo, isso é tudo de bom, nem importa você ficar gorda, eu quero isso. Menina, e eu, eu ainda, eu acho que eu ainda tô aqui na Europa, bom, casei agora que eu fui complicada, embora, mas porque eu, minha filha, queria dar uma volta no mundo de barco, ainda não fiz, eu não posso. Que delícia! Vem aqui, fica aqui comigo, vem me ver, visitar, fica aqui em casa, vem seu marido, e a gente dá um monte de voltas por aqui, que aqui tem muita coisa boa pra fazer. Ai, é barba. Qualquer hora. É muito legal a Califórnio, né? Começou toda uma revolução, né? Os gays, eu adoro coisa moderna, eu tenho um monte de dogma, de gente careta, nossa, eu acho um saco. É aqui mesmo. Dore! Vem pra cá! Eu sou, não sei, é. Mas eu acho que é, é isso. Olha, Valé, muito legal. Desculpa de ser tão cedo pra você. Que horas agora aí? Uma hora. São 11h29 da manhã. E eu volto ao trabalho. Tô tirando um pouco cedo. Um beijo, bom fim de semana. grande, muito obrigado. Você também, hein? A gente bebe aí pelo mundo. Sem dúvida, sempre. Um prazer enorme falar contigo. Um beijo. E obrigado por ir aqui nessa live. Falou. Tchau. Margodala, jornalista, fotógrafa, DJ Sixty Plus. Sou de Colatina, Espírito Santo, Brasil, Brasil, mas moro em Amsterdã, no centro dessa cidade linda. E esse aqui, gente, é o meu estúdio. Aqui eu me inspiro, faço contato com pessoas e as entrevisto pro meu canal do Instagram. E agora, desembarcando no YouTube. E peço pra você me seguir, se inscrever no canal, tocar no sininho pra receber as novidades. Então, eu te espero lá. Eu entrevisto o prefeito Sérgio Meneghelli. Tuninho Horta. Banja Santos. Um artista visual. Neide Lantier. A gente resolveu fazer uma live mãe e filha.